Transcrição e Legendas Pedro Negri Inclusive, se vocês aí estão sentindo falta da qualidade na minha câmera, pois bem, ela tá lá em casa e ela tá gravando agora, caso você queira ver. Pois é, se você não quiser uma gameplay de cadeira o vídeo inteiro, vocês vão ter que se contentar comigo aí nesta melhor resolução possível aqui, tá bom? Senhoras e senhores, o jogo que eu estou prestes a trazer pra vocês aqui agora se chama Midnight Fight Express, também traduzido aí para o expresso de luta da meia-noite, tá? Basicamente, esse é um jogo que foi recém-lançado aí, no caso, no dia 23 de agosto, ou seja, agora, tá ligado? E parece ser um jogo bem promissor aí, de pancadaria, porradaria, aventura e vários segredos obscuros para descobrirmos. Inclusive, tem um cara com um porrete com uma cabeça de cavalo na tela de título. Isso já chama a minha atenção. Pois bem, esse jogo está em português aqui, tá bom? O próprio game, inclusive, recomenda que a gente jogue nos controles. Caso você tenha um controle de Xbox, PS4, enfim, jogue no controle que a sua experiência vai ser melhor. Só que como eu estou no improviso aqui, o único controle que eu tenho, no caso, é esse aqui. Só que isso aqui não vai funcionar muito bem. Então, de qualquer maneira, eu vou jogar no teclado e no mouse e vamos ver como vai ser minha experiência aqui, tá bom? Então, vamos lá, aperte qualquer botão para começar. Falha no carregamento, obviamente, porque não tem nada para carregar. Ó, já começou como o bagulho. Ok, senhoras e senhores, vamos então direto aqui no novo jogo, tá? E vamos ver o que vamos enfrentar nesta aventura alucinante. Já gostei da música, ó. Eu quase quebrei a cadeira, caso vocês não tenham ouvido. Bom, vamos lá, então. Novo jogo. Qual a dificuldade que eu vou começar? Cara, eu gosto bastante desse tipo de jogo, estilo Banner Up e tudo. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar no Very Easy. Ó, o legal aqui é que pelo menos o jogo, ele te dá aí uma classificação de cada coisa que vai mudar de acordo com a dificuldade. Então, no caso aqui, temos uma reação agressiva do inimigo, 100% de vida, sem recarga da vida, capacidade limitada do foco. Eu vou no normal, gente. Minha primeira vez jogando o game, eu vou ter que ir no normal, tá? O nível de dificuldade pode ser alterado entre as fases e opções de jogo de dificuldade. Entendi, mas eu não vou fazer isso porque eu vou sentar a porrada em todo mundo, isso você pode ter certeza. Se vocês estiverem vendo umas galinhas de fundo, é normal, tá, gente? Aqui é o que mais tem. Primeiro ato. Não posso voltar para ontem porque lá eu era outra pessoa. Alice no País das Mar... Ó, profundo, véi. Ô, louco. Vamos lá, então. Agente Smithman. Então, cara de bebê, né? Vou chamar você por esse nome, já que nossos registros não mostram mais nada. É como se você fosse um fantasma e a gente não gosta de fantasmas. Eles têm uma tendência para causar problema e sumir. Típico de um fantasma. Ok, eu aceito o fato de eu ser um fantasma. Agora, escuta. Você diz que é inocente, que não lembra de nada antes do início do ataque, e que só estava tentando ajudar. Mas a gente sabe que não é verdade. Você é parte disso tudo. Tudo isso, meu cons... Ai, tô quase quebrando tudo aqui. O ataque à cidade, a mobilização das gangues, tudinho. Ok, eu já gosto de jogo que começa com essa atmosfera de mistério, que se você não sabe que diabos tá acontecendo, mas que você tá recebendo a culpa independente do que aconteça. Legal. A gente só não sabe o motivo. Se descobrirmos o motivo, descobrirmos a forma também. E a forma dá pra impedir. Não é justo, né? E aí, parceiro? Fala o motivo. Ajuda a gente a salvar a cidade e talvez não seja condenada à morte. Talvez. Ok. Detalhe, a gente tá sendo gravado, viu? Vai pro YouTube esse vídeo. Olha ali, ó. Olha a camerazinha ali, velho. Começa do começo. É normalmente onde a gente começa. Se bem que nesse jogo a gente tá começando depois, né, gente? A gente não sabe o que aconteceu pra gente chegar nesse ponto. Refaz seus passos. Tudo que você lembrar. Isso pode ajudar a gente a descobrir quem você é. Eu não tenho nome, meu consagrado. Eu sou um fantasma. Você mesmo falou, velho. Não guarda nada. Senão a gente também não vai guardar. Então, que coisa é essa de... Drone falante? What the fuck? What the fuck? Ok. Acho justo. Tem um drone falante. Senhoras e senhores, tem um maldito drone falante. Já gostei. Tá, deixa eu entender como é que são os comandos aqui. Beleza? Estamos numa espécie de academia. Parece que eu acabei de sair da série do Demolidorma. Massa demais. Vamos lá. WSD para movimentar o personagem. Tá, só um detalhe pra vocês, tá? Como eu estou jogando no acesso remoto, pode ser que eu fique um pouco cagado aqui. Mas eu não esperava que fosse ficar tão cagado assim. Eita, peste. Calma lá. Calma lá, velho. Eu tô sentando a porrada. Eu tô só no passinho no romano, velho. Pressione espaço para interagir com os objetos. Caos. Só o caos incessante. Uma tomada da cidade por parte dos criminosos com fome de poder. Ok. Não tente, repito. Não tente chegar às áreas de evacuação de civis. Elas são só armadilhas para os vulneráveis e desesperados. Eles não querem que ninguém saia da cidade. Esses criminosos estão em todo canto. E estão mesmo. Até... Ah, não. Estão aqui. Eles estão no prédio. Ixi, ao vivo e a cores. A quem estiver vivo e assistindo, não confie em ninguém. Salvem-se. E lembre-se, essa programação foi possibilitada por espectadores generosos como vocês. Nossa, o maluco tá morrendo e ainda faz o merchan. Ei, cara de bebê. Isso, você mesmo. Me tira daqui. Qual é, meu nobre? Eu posso... Tá, se eu clicar, aparentemente, eu saio batendo, tá ligado? Eu vou no passinho do bebê aqui, que eu tô com medo. Lento demais, parceiro? Não dá pra... Que porra é essa? É um droninho? O nome do cara é droninho. É tipo um danoninho só aqui de drone, velho. Não dá pra perder tempo. Peraí, você mora aqui? Nem precisa se preocupar com o culto à personalidade. Eles entraram mesmo nessa tua cabeça, né? Mas dá pra consertar. Mas, primeiro, acho que não preciso te dizer que nossa linda cidade do amanhã... Ô, nome bonito pra cidade, hein? Virou um inferno. Acho que tá precisando de salvação. Então é o seguinte. Você é um agente adormecido. Um mercenário brutal em transe esperando por um drone encantado com o meuzinho aqui para te acordar deste soninho gostoso. Que história alucinantemente alucinante, né? Bizarra, velho. Mas no bom sentido, né? São coisas que você não espera no dia a dia. Um drone que te bota de volta pra vida da porradaria, talvez? Só peça um favorzinho em troca. Me ajude a salvar a cidade. E todos os de bom coração antes que o sol nasça. Ou então os bandidos vão assumir o comando. Se fizer isso, ganhe a sua vida real de volta. E a cidade vai ter um futuro melhor. Agora vamos lá. Não vai ter um amanhã se a gente não se organizar hoje. Pelo menos não um amanhã que a gente quer ver. Ok. Justo. Vamos lá então. Caraca. Com essa mobilidade maravilhosa, eu tenho certeza... Eu posso sentar porrada no drone? Não, pelo visto não, né? Ok, gente. Temos um problema aqui. Não com jogo, tá? Eu tô jogando com acesso remoto, então eu tô jogando no meu PC. Só que ele não tá respondendo muito bem. Eu tô nos passinhos de criança aqui, velho. Como é que faz? Sentar porrada! Ok, senhoras e senhores. Vai ter que ser dessa forma, tá? Eu, aparentemente, sou o agente tímido, tá? Ou seja, eu vou nos passinhos aqui porque eu sou seguro. Toma, porrada! Droga, eu não posso bater em estranhos na rua. É uma pena, né, senhoras e senhores? Tem um botão pra desviar e tudo mais. O jogo, infelizmente, ainda não me ensinou os comandos, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou andando só descendo a porrada, velho. Porque é o que tem pra hoje, tá ligado? Ah, quase esqueci. Tenho que te reativar. Um pouquinho de noise screen deve aquecer essa musculatura. Ok. Meu Deus! Ó! Já começou como, velho? Segura o left shift para correr. Boa! Tô conseguindo correr muito com essa desgraça! Bom, eu sei que vocês gostam de ver minhas gambiarras, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu precisei fazer pra botar o bagulho pra rodar. O seguinte, temos aqui uma iluminação improvisada, que está conectada na tomada, juntamente com o carregador desse notebook que tá gravando a minha câmera. Super bem acabado, tranquilo. Notebook GG, você abre qualquer coisa do OBS, você não consegue abrir e-mail, não consegue abrir e-mail, não consegue abrir e-mail, não consegue abrir nada. Como não tava dando certo de eu acessar o PC remoto de casa, eu tive que pegar o notebook da Ju. Só que deu um B.O. desgraçado aqui com o áudio, eu precisei me ferrar, instalar driver pra resolver. Resolveu, estou ouvindo o som do jogo daqui, estou jogando daqui, pra isso eu precisei conectar o mouse que eu estou usando aqui, para poder jogar aqui, certo? Tô gravando com esse fonezinho maravilhoso. Ele também é assustado. E no meio disso tudo, eu me toquei de uma coisa. Por que que existe farol? Aqueles farol lá de mar e tudo, mas por que que existe farol? Eles iluminam a praia, a água? Eles iluminam o céu? Pra que que tem farol? Pra que serve um farol? É pra notificar os barcos? É pra... O que que faz um farol? Essas gambiarras não estão fazendo bem pra minha cabeça não, velho. Muito que bem, senhoras e senhores. Finalmente estou conseguindo jogar essa bagaceira agora, desta vez com menos um de delay, até porque eu estou jogando na máquina aqui do meu lado, e completamente correndível. É uma palavra que eu acabei de inventar, que no caso eu posso correr, tá ligado? Então agora sim o jogo vai ser rodado na sua melhor qualidade e desempenho possível, tá? Bom, eu já vou pular todos esses trechos aqui que a gente viu, mas uma parede interessante que eu notei é que cada vez que você joga o game, ou que pelo menos carrega um novo jogo, ou algo do tipo, parece que o seu personagem principal muda de aparência, né? Vocês lembram que o meu personagem principal não era desse jeito? Eu tinha aberto uma outra vez antes dessa que vocês estão vendo pra testar, mas uma vez era um outro personagem. Então cada vez vai mudar o protagonista, isso é bem bacana, ok? Bom, paramos nesse ponto aqui, vamos ver o que vai acontecer agora, que o maluco decide fazer um cosplay de Homem-Aranha, e acho que a gente vai sentar a porrada em geral. Left shift para correr, ó. Correndo, cara, as animações desse jogo são bárbaras, velho, são massa demais, cara. Você tá bem, parceiro? Nada de medo, curti. Ah, eu não preciso pular, eu tentei apertar o barro de espaço pra pular, mas ele nem ensinou isso, tá ligado? Ah, nossa, a primeira leva de bozos caçando a população, seria palhaço, né? Bozo, palhaço, né? É um termo deles lá. Não deveria ser problema pra você. Não tem problema, consagrado, eu tenho mouse, né? Apresentando bozos. Oh, meu Deus do céu, vem cá. Deixa eu te maquiar aqui, deixa eu deixar seu olho vermelho. Toma, toma, toma. Nossa senhora. Pera aí, eu tô meio burro aqui, calma. Meu Deus, você mancha a cara do maluco de... Ai, filha da mãe. Olha, sangue do olho, hein, tu bagulho, viu? É tipo um Streets of Hell. Ah, eu tô mirando errado, eu tenho que mirar no cara. Tipo assim, você tem que apontar com o mouse aonde que você quer bater, em qual direção. Opa, parece que você já tá pegando o jeito de novo. Tem mais ali. Algo me disse que tá tudo sob controle. Meu consagrado, enquanto eu estiver aqui, sempre vai estar tudo sob controle. Essa senhora é bárbara, hein? Curiosamente, esse jogo tá me lembrando o Jacket... Ai, cacete, pera. Ah, dá pra você bloquear apertando o botão direito do Bowser. Ok. Preste atenção na sua barra de vida. Em dificuldades mais baixas, a vida é parcialmente regenerada com o tempo, que é o meu caso, né? Vamos tentar fazer o bloqueio que eles falaram, ó. Ó, toma, seu otário. Caraca, é estilo tipo Batman Arkham, tá ligado? Que você precisa bloquear na hora, assim. Ó, toma. Ok. Pera, pera. Vamos tentar fazer o bloqueio certinho. Calma, calmou. Ah, eu dei uma esquivada. Ele deu uma esquivadinha pra trás, velho. Tá ótimo, cara. Mano, isso aqui tá me dando muita vibe do Jack Chan Stunt Master do PS1. Que é um jogo maravilhoso, diga-se de passagem. Então, vamos lá. Fries fritas. Eita, PS1. Segure botão esquerdo do mouse e para um ataque pesado. Pera aí. Ai, cacete. Pera aí que eu esqueci de bloquear os caras aqui, ó. Era. Calma. Deixa eu bloquear e depois eu carrego um ataque pesado aqui. Nossa. Toma outro. Toma outro. Toma outro. Vai. Soca, soca. Isso, garoto. Opa. Ai, eu tinha que ter apertado o E na hora, velho. Mas tudo bem. Alguns inimigos podem bloquear os seus ataques. Segura o ataque pesado para furar o bloqueio. Ah, isso aí eu já sabia. Opa. Ai. Apertou o botão errado. Pera, calma. Eu sou muito ruim. Deixa eu tentar fazer esse bagulho do E aqui. Pera aí que eu fiquei curioso agora. Calma lá. Quem vai vir? Quem vai vir? Você? Pera. Ai, eu quebrei o bloqueio dele. Ele ainda está bloqueando esse desgraçado. Pera. Vira. Para casa. Ai, ó. Isso. Agora eu consegui dar o contra-ataque. Beleza. Calmou. Calmou. Meu Deus. Ai. Ai. É que eu estou mirando errado. Realmente, eu acho que a experiência melhor seria com o controle mesmo. Mas como não teve como, apesar de eu ter testado, ter pintado, faz parte. Vamos, vamos na raça mesmo. Deixa eu dar um contra-ataque nesse otário aqui, vai. Só que tem que ser na hora certinha aqui, ó. Aí, ó. Você tem que dar, tipo, na hora que ele for bater em você. Olha só pra você quebrando cucas, campeão. O básico já corre em suas veias. Você ainda precisa se livrar de muita coisa. Memórias e habilidades. Mas uma hora você chega lá. Tudo bem. Assim eu espero, né, meu nobre? Ok, e aí? Vamos pra próxima sessão? Cara, eu gostei muito do ângulo de câmera desse jogo aqui. Ele te dá uma visão de tudo e mais um pouco aqui. Sabe quem é esse aqui, galera? Um babaca qualquer achando que consegue comprar a gente e sair de boa com a família dele. Ih, ó lá, o Dexter tá se ferrando ali. Você não sacou, seu imbecil? Eles já estão enterrados em algum buraco por aí. Já tá na hora de você ir junto. Qual é, meu nobre? Esse é bem o tipo de putaria desses escrotos que faz o sangue ferver. E aí, vamos aumentar? A barra de fúria aumentará quando você estiver em combate. A fúria aumenta a força de suas habilidades de combate por um curto período. Ok. Suponho que seja aquela barra ali. Embaixo ou em cima? Eu não vi qual que é a minha barra de vida. Sou meio burro. Opa. Podia ter contra-atacado, mas não contra-ataquei porque talvez você é meio burro. Calma. Beleza. Aqui não precisa contra-atacar. Tá safe. Ok. Aí. Agora deu bom. Nossa, a boca do maluco toda estourada, ué. Vem, vem, seu otário. Nossa, meu nariz tá coçando quando você soca a cara de gente. Olha só pra você tremendo, todo raivoso. Boa, isso vai ser útil. A hora esmagaram os bozos. Mais? Mano, eu pintei o chão com a cara desse maluco. Você quer mais que isso? Então, beleza. Tão ouvindo barulho? É melhor que seja o entregador com a pizza. Eu vou entregar a pizza. Calabresa tá bom pra você, meu consagrado. Cadê a pizza? O bobo do entregador esqueceu de trazer. Tá bom, então. Quando sua barra de fúria estiver cheia, o modo fúria será ativado automaticamente por um curto período durante o combate. Ok. Então, acho que isso vai acontecer logo, logo. Bobo. Podia acontecer agora, né? Ok. Pera aí. Ah, já tá ativada. É a barra ali em cima, a barra de fúria. Nossa senhora. Ó. Pé nas malucas, mano. Toma. Eu acho que eu quebrei o moço do maluco ali, velho, né? Por nada não, mas esse aí vai se ferrar no hospital. Alguns inimigos são mais fortes que outros e exigem que você quebre a fússura defensiva deles para torná-los vulneráveis ao ataque. Tudo bem, a gente já sabe quebrar a defesa, né? Então, toma. Opa. Pera aí que eu esquivei. Caraca. Calma aí, calma aí. Vem. Ai, ai. Fui bater ao mesmo tempo. Pera aí. Deixa ele vir, deixa ele vir. É, esse aqui tá complicado. Ah, tá. Agora entendi. Tá, ó. Você precisa sentar o porradão carregado nele pra depois você sentar as porradas normais, tá ligado? Senão não vai dar bom. Deixa eu dropar esses caras aqui. Pronto. O maluco flipou na mesa, irmão. Caraca. Vamos lá. O que mais? Bloquear desarmado não é eficiente contra... Ok, aperta espaço para esquivar. Nossa, aí sim, meu nobre. Ó. Dodge roll, cara. Ó, as animações desse jogo são muito bárbaras, cara. Não queria falar nada não, mas tá muito bárbaro. Ok, então no caso, quando os caras tão armados, a melhor opção é você esquivar, tá ligado? Porque contra as armas você não consegue bloquear. Possivelmente a gente vai pegar arma depois também, coisa. Carretel. Eita, peste. Vai pegar os pé de cabra, os cacete... Aí, ó. Tem um na mesa aqui que eu já tô vendo. Coitado. Não dá pra salvar todos, mas a gente pode tentar. Você pode pegar aqueles cacetetes. Na verdade, você pode pegar o que quiser. Se der pra usar e quebrar, vamos lá. Se tá valendo. Pô, aí sim, meu nobre. Aperte Q pra pegar armas. Armas corpo a corpo tem durabilidade limitada e quebrarão depois de alguns golpes. Bom, só tem um jeito de descobrir, né? Se isso é verdade. Assim, ó. Toma. Toma. Toma, meu nobre. Não. Beleza. Eu descobri que você driblar talvez seja a melhor opção pra quase sempre. Nossa, isso é... Opa. É, não consegui esquivar, mas tudo bem. Tá valendo. Eu quebrei o bagulho que tava na minha mão. Eu consigo pegar a cadeira, sei lá. Tem mais um bagulho aqui, né? Ah, legal. Tem mais um pé de cabra pra nós. O pé de cabra fez a boa, mano. Dá pra entrar aqui nessa sala da lateral? Infelizmente, não tem nada pra gente. Tudo bem. Vamos seguir o rolê. O maluco ficou sem tadinho aqui, meu nobre. Tadinho. Foi socado até a morte, mano. Aqui, meu nobre. Ah! Pera aí, não era o mesmo cara? Eu acho que era o mesmo cara. Não sei. Não chega mais perto e eu corto a garganta desse babaca com a minha... Com a sua o que, meu nobre? Chave? Ah! Com uma arma na mão, mire com o botão direito e pressione... Ok. Para arremessar em um inimigo próximo. Mire com o botão direito. Seria assim? Nossa senhora! Foi só um... O maluco voou ali. Arremessar armas nos inimigos vai atordoá-los temporariamente e impedir ataques. Armas arremessáveis diferentes têm efeito diferente nos inimigos. Perfeito. Na mosca, tá dando certo. Você tá conseguindo salvar a cidade. Acho que até caiu uma lagriminha do olho. Cara, por que eu tô achando que isso não é exatamente o que parece, né? Tem mais bolso ali? Então vamos sentar o cacete. Já peguei a arma aqui, ó. No caso, o foco permite que você escaneie o cenário e os inimigos ao redor. Enche a barra de foco acertando ataques a inimigos. Ok. Perde ataque. Segure tab para focar. Ah, legal. Tipo a visão detetive do Batman, mano. Consegue ver a barra de vida de cada um. Nossa senhora! Isso aqui tá dando uma regaça, irmão! O que eu peguei aqui? Peguei um tijolo? Cara! Isso aqui é precisão, né? Nunca vi nada assim, velho. Claro que você nunca viu nada assim. Isso é um drone, velho. O que você vai ver na vida? Você acabou de ser construído, eu acho. Não sei. Nem sei o que é esse drone, mas tá interessante. Por que a gente não transforma esse momento lindo em uma lembrança? Posso tirar umas fotos pra você. Depois a gente arrebenta mais uns caras. Pode ser? Pode. Participar para entrar no modo fotografia. Ok. Dá pra gente dar mais um, menos um. Ah, então o drone, no caso, ele vem pra nossa perspectiva. E aí você consegue tirar foto. Eu vou tirar essa foto bonita aqui, porque parece que tá interessante, mano. Sair do modo fotografia, tá? Deixa eu tentar fazer um bagulho aqui, ó. Peraí, deixou. Acalmou. Aí, ó. Pronto. Agora tá numa posição de combate bárbaro, velho. Tá uma bosta essa foto, né? Mas tudo bem, eu vou tirar só pra rir, né? E é legal que a tela capturada ali embaixo, né? No caso, a tela fica salva pra você acessar quando quiser. Deixa eu pegar esse bagulho, porque eu gostei dessa arminha aqui. Eu adorei, na real. Amei quebrar pescoço com ela. Ixi, tem mais uma galera morta aqui. Alguns objetos do cenário podem ser pegos e arremessados contra inimigos. Use o foco para identificá-los facilmente ao seu redor. Tá? O mundo é todo seu, parceiro. Pode espalhar a sua dor como quiser. Tipo aquela cadeira ali. Acho que é uma bela de uma ferramenta mortal. Aqui. Tá bom. Então, dá uma licença. Objetos pesados são arremessados automaticamente quando recolhidos. Então, tá explicado. Ele já arremassou a foda, né? Arremessou na mesma hora. Mas isso aqui é pesado. Isso aqui tu não precisa nem arremessar, velho. Você sola todo mundo de um soco só, quase. Olha. Meu Deus. Pera aí, tem mais gente aqui? Aparentemente não. É bom que você vê também as coisas no cenário que você consegue pegar, né? Que você consegue interagir e tal. Mas é claro que tem ferramenta de verdade e caráter com o intuito de matar. Tipo aquela pistola. Caraca, dá pra gente se armar, irmão. Qual é, meu nobre? Vamos ver se achamos uns bolsos com vontade de tomar bala. Caralho. O bagulho tá como, velho? Armas de fogo tem munição limitada e não podem ser recarregadas. Pistolas podem ser usadas como armas corpo a corpo quando a munição acabar. Ok. Sem problema. Vamos pegar então essa bagaça? Vamos. Use botão direito para mirar e segure esse aqui pra atirar. Ok. Pera. Calma, calma. Deixa eu mirar nos caras. Nossa! Caraca! Tá, esse jogo é violento, meu nobre. Adorei. Mas eu tô mirando tudo errado. Vocês viram, né? Vocês viram que eu mirei tudo errado. Quer saber ouso dizer que a gente é uma dupla em tanto. Você matando os bandidos e eu só na empolgação. Era nosso destino. É, belo drone você, tirando foto minha feia pra caceta e zoando os caras. Tá maravilhoso assim. Então, acho que chega de treino. Tá na hora de ir pras ruas. Lembre-se, os criminosos estão prestes a tomar conta da cidade. Se a gente não impedir a cidade e todo mundo dentro dela, bom. Nem vale a pena pensar nisso. É, realmente não vale. A gente não vai perder com você por aí. Quero acreditar nisso. Tá, agora temos nosso primeiro alvo importante para mandar para o Aline violentamente. Falo sobre ela no caminho. Tá, eu posso pegar esse trocinho aqui, velho. Que parece um pé de cabra, mas na verdade deve ser um cacetete. Vamos dar um fora daqui. Esse foi o treinamento, basicamente. Papum. Eu vou socar mais umas bocas aqui porque esse jogo é empolgante, cara. Esse jogo te dá vontade de você socar o cacete em todo mundo. Esse é o seu esconderijo. É um lugar que você pode personalizar o personagem entre fases, desbloquear novas habilidades e muito mais. Ah, legal. Fábrica, cara de bebê e droninho partem em busca do primeiro alvo. Tá, então no caso é o nome da fase e o objetivo. Toninho para tentar impedir a tomada criminosa da cidade de amanhã. Ok. Cada fase tem itens exclusivos que você pode desbloquear ou concluir desafios. Então assim, tem um fator replay bem grande nesse jogo, na real. Porque você tem que ficar terminando desafios e tudo mais para liberar mais coisa, né? Aqui você pode aprender mais sobre os inimigos que vai encarar em cada fase sobre as habilidades. Então provavelmente é uma biografia sobre os inimigos e as praquisas dele também devem ficar citadas aqui. Cada fase permite que você ganhe mais dinheiro que você pode usar para comprar roupas. Você vê o dinheiro que tem e os pontos de habilidade não utilizados aqui. O painel de habilidades e melhorias permite que você evolua seu personagem com habilidades adicionais que podem ser ativadas ou desativadas quando quiser. Legal. O painel de aparência permite que você personalize a aparência do seu personagem. Legal. Então por isso que sempre gera algo aleatoriamente, porque você pode modificar depois tranquilo, né? O painel do playground permite que você teste suas habilidades com diversas opções personalizáveis. E o painel do progresso mostra o progresso e as estatísticas. Ok. Bem básico, bem tranquilo, bem direto ao ponto, tá ligado? Vamos dar uma olhada então aqui nas coisas, habilidades. Então aqui temos uma árvore de habilidades, né? No caso temos um ponto de desbloqueio. Então a gente consegue aumentar o que a gente quiser de acordo com o nosso estilo de luta. Isso é bacana também. Eu vou aumentar esse lotador aqui. Depois de um ou vários ataques leves, pressione o botão de ataque pesado para fazer um combo mais forte. Ok. Eu vou desbloquear isso aqui porque parece ser bem interessante. Cara, isso aqui é muito Batman Arkham, tá ligado? Eu adorei isso aqui. Aqui no caso a gente pode alterar o que quiser, só que no caso parece que essas paradas aqui, elas exigem dinheiro dentro do game, obviamente, né? Não é dinheiro de verdade, então pode ficar tranquilo. Você pode ir pelado, você pode ir de jaqueta de motoqueiro. Tá uma maravilha, meu nobre. Pernas, luvas. Dá pra ir de cueca. Vou socar a cara dos malucos de cueca, velho. Eu não tô nem aí, cara. Eu vou... De cueca e tênis, velho. É pelado e de tênis e eu pareço o Sonic, meu nobre. Maravilha, cara. Ok. Como que eu faço pra ir pra próxima fase, velho? Começar a... Ah, não. Essa aqui, no caso, é a primeira fase, né? O que a gente foi era o tutorial, então essa aqui é a fase nova. Ok. Justo. Justo. Vamos sentar o sarrafo nesses otários aqui, velho. Cara, esse jogo aqui, ele é muito bem feito, tá ligado? Ele é muito bem feito, muito viciante. Novamente, é uma pena de eu... É uma pena eu não ter conseguido jogar com controle, mas enfim, ó. Nossa, você já sai como, velho? Ah, legal. Também tem uma barra de combo ali em cima, cara. Legal. Então você pode combater cada vez mais pra pontuar mais também, meu amigo. Vamos lá. Senta o cacete. Opa. Calma lá, calma lá. Opa. Vamos. Vou colocar mais umas bocas aqui, meus irmãos. Olha o símbolo do Flash ali, mano. Calma lá. Deixa eu pegar esse bagulho. Taca na cara de um otário. Aí vem aqui, soca outro, soca outro. Desvia pra cá, porque o maluco tá armado. Vem pra cá, ó. É fácil, é easy, mano. É easy pra caceta matar a cara, velho. Nosso primeiro alvo é o Toninho, um baita de um marginal. Uma freada em forma de humano na cueca da cidade. Top 10 de álugos foda dos games. O Toninho é o babaca que comanda os bozos. Os palhaços que comentam crimes mais básicos, tipo furtos e assaltos. Só que agora ele tá fazendo papel de distração violenta na Grande Sinfonia, que é essa dominação amigável na cidade. Quer dizer que eles estão tocando terror na cidade, tipo aquela coisa de ilusionismo. Olha bem aqui. Se a gente acabar com o Toninho, vai ser o primeiro golpe sério nessa bagunça. Vamos começar com o central de ilegalidade dele, a fábrica de munição. Sendo fábrica de munição, já dá pra saber o que a gente vai pegar de monte ali, né? Eu digo arma, arma, arma branca, tá? Não arma de fogo. Porque, afinal de contas, um lugar de munição, você não vai pegar arma de fogo e munição? Não faz sentido nenhum, né? A produção de explosivos está toda. O Toninho quer que a gente faça alguma coisa. Toninho, parece, sei lá, mano, Grande Família. Tipo explodir a Piper Square. Então é mais ou menos uma representação de Nova York isso aqui, né? A morte e a destruição vão distrair a imprensa e os cidadãos do bem. Vamos dar cobertura pra outras grandes fazerem a sujeira delas. Pera aí, ouviu isso? Ouvi, meu nobre? Tem um louco de cueca aqui sem tão sarrafo em vocês. Aqui, ó. Nossa senhora. Nossa, ele... Meu Deus! Juntar dente de ouro dos inimigos desbloqueia mais itens no jogo. Cara, quando você mete a porrada nos malucos, você consegue o dente de ouro dos caras, velho. Ó o dentinho de ouro ali, mano. Que maravilhoso, cara. Mano, você arranca o dente dos caras pra você pegar, mano. Isso é muito bom, cara. Isso é muito da hora. Esses palhacos estão planejando um ataque a Piper Squares e vai matar muita gente inocente. É melhor acabar com esse plano logo. Bom, não sei se eu vou conseguir fazer isso da melhor forma, mas tudo bem. Vamos rogar o Toninho. Vamos estar com paciência pra esperar a hora da explosão. E se eu bater nesse mogulho, será que explode? Alguns itens do cenário podem ser usados como explosivos. Você pode identificá-los com o foco. Já sabe o que eu vou fazer, né? Falou pra vocês, meu nobre! Eu fiz um estrago maior do que eu imaginava. Eu não sabia que o maluco ia explodir em tripas e sangue. Tudo bem que eu explodi um explosivo nele, né? Então fica meio difícil de não imaginar isso, mas enfim. Esse jogo é da hora, esse jogo é da hora, velho. É tipo um Streets of Rage, só que muito mais pica, tá ligado? Olha, tem muita mais variação de combo e tal. Mas é tipo, mano, é muito jogo retrô nesse naipe, tipo Final Fight também. Apresentando vigorbosos. Ai, quem é você? Pera, não responde. Quero ouvir seus ossos quebrando quando eles me engalhar você. Ih, alá, mano. É o pai de família, cara. Alguns... Ih, eu não li. Lascou, velho. Pera aí. Meu Deus! Pera! Não! Me larga, me larga! Não é essa peça que você queria não, meu nobre. Pera. Calma. Vou usar o sapato neles. Pera aí. Ih, pai de família. Foi mal, meu nobre. A fábrica está vazia, mas vamos conferir os pontos para garantir. Não podemos deixar nada escapar. É. Esse jogo aqui é punk, para dizer o mínimo, tá, senhoras e senhores? Bom, eu vou parando esse vídeo por aqui, galera, porque novamente, como vocês já sabem, nesse tipo de vídeo eu gosto de dar uma introdução aí para vocês e aprender a jogar junto com vocês também, porque essa foi minha primeira vez jogando esse jogo que é absurdamente divertido, viciante, com uma trilha sonora explosiva, como vocês podem ouvir. Cara, incrível, incrível isso aqui, tá ligado? Muita coisa, muita variação, muitos detalhes aí que você pode coletar, personalizar, tem muita jogabilidade aqui. E se você se interessou por esse game, o link dele está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Então vai lá dar uma conferida em Midnight Fight Express. Eu, com certeza, vou jogar isso aqui de novo, talvez no meu canal de live, acho que vai ser mais interessante. E aí eu posso testar, jogar no controle também, que no caso é o recomendado. Mas só de jogar no mouse e no teclado foi super funcional, eu sou meio burro mesmo, que eu não conseguia mirar nos personagens. Mas enfim, experimenta jogar no controle isso aqui e para você que se interessou, dá uma conferida, beleza? Se você gostou desse vídeo, até porque deu bastante trabalho para fazer por conta das gambiarras, deixa um like, se inscreve e a gente se vê na próxima, tá bom? Então, beijo para vocês, valeu para falar, até mais, é nóis e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON